Música Abrimos esta edição do Jornal da Pampa repercutindo a prisão de um homem que agrediu uma mulher durante um voo que saiu do Rio de Janeiro com destino a Porto Alegre. O homem está sob custódia da Polícia Federal. O agressor que foi preso em flagrante no aeroporto Salgado Filho possui vários antecedentes, inclusive por bater em outras mulheres. A vítima solicitou medida protetiva após receber ameaças de morte. No voo que chegou do Rio de Janeiro no final da tarde de ontem no aeroporto de Porto Alegre, agentes da Delegacia de Turismo abordaram dentro da aeronave um casal que voltava para Pelotas. A mulher que apresentava marcas de agressões disse que foi espancada pelo companheiro antes da viagem e durante o voo. E ela confirmou que realmente ela vinha sendo agredida, inclusive tinha sido agredida dentro da aeronave com beliscões, empurrões e ameaças, tortura psicológica durante todo o voo. A polícia descobriu que o homem tem um histórico de agressões a outras mulheres, desrespeitando a lei Maria da Penha. Além disso, possui vários antecedentes, como furtos, roubos, porte ilegal de arma, ameaças e lesão corporal, entre outros crimes. A vítima pediu medidas protetivas de urgência. Ela não havia feito registros das agressões anteriores. O homem de 29 anos foi preso em flagrante dentro da aeronave e agora está sob custódia da Polícia Federal. Como foi dentro da aeronave, nós encaminhamos o flagrante para a Polícia Federal, que autuou esse indivíduo. E durante a prisão em flagrante, ela pediu, solicitou medidas protetivas de urgência. Foi um flagrante inafiançável. Ele segue em custódia da Polícia Federal. O agressor, que já foi preso por outros crimes, foi autuado por ameaça, lesão corporal, injúria e dano qualificado. O delegado da Polícia Federal, ele autuou tanto por lesão corporal, que ela estava cheia de marcas, por ameaças de morte, por injúrias, por ofensas morais contra ela e o dano qualificado. O que teria caracterizado o dano qualificado? Ele teria arrancado uma corrente com força do pescoço dela, se utilizando de violência.